Música Salomandos e Monstros, aqui que eu vou lá o Azriel E bem, nesse vídeo eu vou pegar personagens de Brawl e peguei como se fosse dublado Tipo, eu vi um vídeo lá de tic-tacos e daí eu fiquei, mano, tá muito errado algumas falas Eu peguei alguns dubladores e mostrei como se fossem eles aí Tô distraindo você, seu moço de brawl E se for pra qualquer outra coisa que não seja especificamente você ser decapitada por uma porta, eu o venço Baiashi-san, será que eu poderia entrar na sua casa? Isso mesmo, eu nunca vou esquecer palavras tão gentis Por favor, me deixe começar a trabalhar aqui como sua empregada Transforma essa região em mar de chamas a... Se parece com o espumante chique que eu tinha escondido debaixo da minha cama Me devolve! É a minha última garrafa! O que você tá falando? O silêncio faz parte da minha identidade de deusa Você nunca vai vender ele E aí? Tudo bem, mano? Olha, depois de tanto tempo, uma reunião emocionante, né? Perguntou quem sou eu? Mas como assim? Quando dois Shinobis são muito poderosos, eles conseguem ler o pensamento um do outro Simplesmente por uma troca tipo isso Em articular uma única palavra Simplesmente por uma troca tipo isso 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 Obrigado.